Sua prima, não para de ligar! Ai, a Cássia, eu não aguento mais. Meu Deus, eu já falei com ela o dia inteiro. Oi, Cássia Camburão. Cássia, eu já te falei, você não pode ficar aqui no xilindró pra fazer esse seu... desse eu. Cássia Carolina, você é uma das maiores cantoras desse país. Você pode ficar com a garganta infectada de bactérias. É, você é uma moça de fino trato. Não, não pode. Eu sou uma moça de fino trato e nunca peguei uma bactéria desse lugar. Cássia, só um minuto que eu... Cala a boca, inferno! Você nunca pegou a bactéria porque você é de onde saem todas as bactérias, desgraça! Oi, Cássia. Desculpa, eu tava dando um bom dia pra uma amiga que tava passando. Claro. Não, aqui não dá, infelizmente, tá bom? Agora dá licença que eu tenho muito trabalho a fazer. Um beijo. Eita, camburão, essa tua prima aí é aquela Cássia Carolina, cantora? Prima e amiga. E se você acredita... Regina, você acredita que ela quer vir pro xilindró pra fazer uma pesquisa de campo pra poder gravar o próximo CD? Imagina que eu vou deixar... Ah, mas o que que tem ela vir aqui fazer isso? Você tem medo do quê? Dos presos darem em cima dela? Eu tenho medo, Regina. Eu tenho medo dela dar em cima dos presos. Porque Cássia Carolina, minha prima, conheço desde pequena. A gente brincava de médico. Que loucura. Ela é uma predadora. Ela é um verdadeiro avião. Respirou, fez sombra, ela tá pegando. Ela é um verdadeiro avião. Tipo eu, adoro. Ah, tipo você, não. Porque eu disse predadora, não biscateira. Olha que graça mesmo, hein? Não, porque é diferente. Você é uma biscate, ela é uma... Ai, outra biscate. Ó, desculpa interromper, dona Camburão, mas olha que a pica tá crescendo. Não, pode. De credo, que delícia. É, o que que foi? O que que tá acontecendo? Fala logo. É que os presos estão reclamando, sabe? Eles estão entediados. É, eles estão reclamando que nunca mais teve ninguém aqui pra dar uma animada. Nunca mais teve um concurso, um show. Mas o quê? O que que esses marginais querem? Eles querem que eu faça uma roda de samba aqui pra todos eles sambarem, rebolarem até o chão? Eles querem que eu faça o quê? Um musical, hein? Um musical sobre a minha vida, dirigido pelo Michel Falabella. Não, se eles querem isso, eles que vão esperar sentados e na sombra. Porque no sol, merda, estou rica. Então, eu tava dizendo que os presos estão reclamando, sabe? Eles estão revoltados. E eles disseram, assim, que desde que a senhora assumiu a direção, isso aqui virou um marasmo. Ai, por que que você não deixa a tua prima vir logo fazer um show pra eles? Ó, isso é um ótimo cala-boca, viu? O que é isso? Eu? Estou impressionada. Até que dessa boca fedida, de vez em quando, sai um tolete cheiroso. Um show aqui no Chilindró. É isso que eu vou fazer. Isso vai me dar muitos pontos com esses marginais. Deixa eu apertar aqui o redial, que aí já liguei direto pra ela. Alô, Cássia! Camburão, sua prima mais gostosa. Eu mudei de ideia. Eu acho que seria bom você passar um dia aqui no Chilindró. Sim. Tem como você vir hoje? Tem? Ai, que ótimo! Vai ser maravilhoso! Não, e pode trazer tudo. Pode trazer tudo. É cuica, pandeiro, violão, porque eu sei que no dedilhado você é maravilhosa! Fih, dedilhado é pico! Ai, vamos ter show aqui, esse maravilhoso! Gente, por que esses mortos de fome até agora não apareceram, hein? O que tá acontecendo? Na minha época não era assim mesmo. Era só eu mandar que eles chegavam, né, Regininha? Me provoca, cara. O que foi, Sandra? Você tá querendo que eu enfie o meu braço na sua goela? Ah, não carece, não. Muito obrigada. Ih, olha lá eles vindo, ó. Tá todo mundo aqui? Tá, tá todo mundo aqui. Só tá faltando o carcereiro Marcos que foi buscar a nossa convidada. Convidada? Convidada! 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 Sai a espantalha! Tinichurri, tinichurri, senta aqui. Bom, gente, eu vim trazer uma surpresa cultural pra vocês. Eu sou uma diretora que fomenta a cultura, as artes, ao contrário da antiga diretora, não é? Que não fazia nada pra vocês, a não ser fazer vocês próprios, coitados, comerem pombo. Eu trago a maior cantora do Brasil. Ela que é minha prima, se parece comigo. Vocês sabem quem é? Sim, a Vanessa da Mata. Você é palhaça! Claro que não! É a cantora, Cássia Carolina! Ixi, mano! Maravilhosa! Maravilhosa! Minha jamanta arranca quando ganho beijo. O quê? Se vejo os teus peitos, eu quero buzinar. Minha jamanta arranca quando vejo beijo. No meu queixo, na minha boca, em qualquer lugar. Que bom que você tá viva, Joana. Queria dizer o seguinte, é um prazer pra mim estar aqui com vocês. E eu gosto assim quando eu toco a galera por dentro. Olha, minha prima, Cássia Carolina, além de ser o fenômeno musical, é maravilhosa. E vocês vão ter a honra de presenciá-la compondo o seu novo disco, né? Com certeza. Que fala desse amor marginal, dessa paixão bandida que vocês têm. Com certeza. Não é isso, Cássia? É, minha queridona. Eu tô compondo o álbum intitulado Detida em Mim. Como é que é? Detida em Mim. Ai, que delícia. Calma. E aí, as canções de carro-chefe são só o Gema, pra mim, é pouco. Eita porra. Nessa cela vai ter pipoco. Caramba. São canções delicadas, românticas, e é um prazer, porque vocês vão ser minhas fontes de inspiração. Ai, eu vou comprar tudinho, tudinho. Vou ser a primeira a comprar. Porque eu quero você tocando direto em mim. Quer dizer? Eu quis dizer no meu radinho. Componha-se desse de ser uma grande vagabunda. Regina, a minha sala precisa da sua ajuda. Mas onde foi? Da sua e da Sandra. Oi? Para deixar a minha sala brilhante, higienizada. Quanto a vocês, marginais, fiquem nessa cela, aproveitando o som de Cássia Carolina. Mas não abusem dela, viu? Porque eu estou de olho em vocês, tá? Vamos lá, Regina, para a minha sala! Força na frente, Regina! Vem logo! Tô indo! E vem também, Sandra. Faz de besta, não. Palhaça. Vem você também, gostoso. Gente! Gente! Eu acho que a Sapatão vai endurecer com a Regininha. Nada! Ela é durona por fora, mas por dentro ela é molinha que sopa. Nesse mundo, numa gata que bem acarinhada, não me... Quero lamber essa sua nuquinha E invadir tua cela quentinha Minha algema tá engatilhada Vou te prender, tudinha Estou encarcerada Por esse amor bandidua Ai, que composição linda! Maravilhosa, né? Maravilhosa! Ô, Cássia! Cássia! Você não acha que pra uma empregada doméstica você tinha que fazer uma música mais estilo Amado Batista? Para, Xuxeta! Você tá com ciúme! É ou não? Não! Ela tá com... 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 Com o quê, querida? Com licença! Com licença! Com licença! Opa, gatinha! Ei, não é gatinha, é mamãe Noelle Para! Desculpa, assim, interromper essa sua voz encantadora Mas é que eu tenho, assim, um recado da diretora pra você E eu tenho um recado pra ti Pra mim? Tu é baixinha, mas não é minha casa Ai, não! Cabe de sobra na minha calcinha Eu quero te jogar nessa parede E te espalhar com a tia Estou encarcerada Por esse amor bandido Vocês! Estou encarcerada Por esse amor bandido Ei! Ai, que lindo! Obrigada, obrigada! O que eu vi fazer aqui mesmo? Ai, lembrei! É, é, é! A diretora quer ver você agora, lá na sala dela É! Agora! Ai, Regininha! Para de ser estraga prazer, querida Deixa ela aqui Aposto que se elas for lá passar Elas vão jogar sinuca Com certeza, a Cassio tem cara de quem sabe Encaçapar muito bem, né? Encaçapar qualquer coisa Eu já tô com as bolacete aqui, daquele jeito Gatinha, segura aqui, minha viola Seguro tudo Eu vou ter que ir, mas antes eu vou deixar Um beijo molhado pra vocês aqui Ai! Mesmo molhado pra vocês aqui Altezão! Depois eu volto, tá? Bora! Bora, gatinha! Que louco! A Regininha é a maior empata... Mó inconveniente, né? É Calma, Marcinha, pelo amor de Deus Sua perna tremendo me irrita Chamou a prima, chamou a... Ah, chamei, meu amor Vem cá Pô, minha queridona Gostosa Você é tão maravilhosa Olha que dia incrível seu aqui no Chilindró Eu quero que você volte sempre Com certeza Mas agora acabou, tá? Já é hora de ir embora Ah, prima! Que isso! Que caretice é essa? Tu me chamou aqui pra ter inspiração com o meu álbum detido em mim Você sabe que quando eu... Eu dou uns amassos na galera, eu fico mais inspirada ainda Mas acontece que eu não sou da galera, entendeu? Ai, que que é isso, Marcão? Tu mexeu comigo agora, hein? Não sei, tu tem uma coisa assim, uma agressividade, uma feminilidade, uma mistura aí de homem com... Eu não sei o que que é, é uma coisa dúbia, eu não sei explicar, mas... Eu posso explicar Posso explicar? Posso explicar? Vou explicar Marcão, na verdade, é uma espia Ela é marcinha Ela é os meus olhos aqui no Chilindró Entendeu? Ela é tipo aqueles filmes de ação, sexy, sem ser vulgar, entende? É isso que ela é Mostra pra ela Adivinhou? Opa Esse Marcão aqui... É Marcinha Caramba, cara Casa comigo Não! Olha, é melhor você ir embora, tá? Ô, 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 Cassio, é porque você já tá atrapalhando, tumultuando tudo aqui Não, 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 não quero causar tumulto Eu queria fazer um último show pros detentos pra me despedir, pode ser? Um último show? Bom, desde que você arrase, tudo bem Tá, eu vou dar uma ensaiada aqui Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Não, quando eu disse ensai... Eu acabei Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Tá, quando eu tô falando que... Peraí, natureza deusa do viver Tá, já foi O prato que ele joga? Ih, gente, o que deu Lassandra? Frescura de mulher Frescura de mulher? Pica Aí joga logo aí, eu tô aí, eu tô aqui nas minhas mãos, um gato de pau Cruca Seis Vixe Sai, ladrão Sai, ladrão Ih, por Deus mal, acabei de chegar Vocês já me mandam sair, que bosta Ih, ninguém tá falando contigo não, Timiturre Sai daqui para agora Pior bosta ainda Ninguém fala comigo Hoje eu falo com você Vocês não falam comigo E agora o rádio que tava falando não fala mais porque acabou a pija O mais importante é que eu ganhei Vixe Chupa Chupa Eita Chucheta, mano Engrossou a voz Oh, oh, Timiturre O que que você ia ouvir de tão importante aí no rádio, irmão? Não, nada, apenas que o palhaço assassino fugiu da cadeia Ih, que empolhoso Que palhaço? Ai, não sei, um tal de Zé Comédia Não Zé Comédia? Ué, o Zé Comédia não é aquele urso folgadão? Não, não, não O Zé Comédia é o maior assassino de presidiários do Brasil Sangue do babado Vive fugindo de um presídio pra outro E no presídio que ele está Não sobra um palhaço pra contar a história Mata todos Mano, mano, mano Aí, falar pra vocês, mano Esse negócio de palhaço aí eu não gosto não Desde moleque quando eu ia no circo, mano Os palhaços entravam e eu me cagava todo De médico de palhaço e louco Todos têm medo Pelo menos um pouco Cadê a bruxa da camburão, Regininha? No meu bolso que ela não tá, Sandra Eu, hein, Regininha Eu preciso falar um segredo com você Tá, Sandra, ela foi lá no mercado comprar papel higiênico Quê? Que camburão foi comprar papel higiênico? Foi Pra quê, gente? Ai, não sei, acho que foi pra pôr na salada Ih, Regininha, depois que eu fui rebaixada até você vai me tratar mal agora, é? Tá bom, Sandra, fala logo o que você quer que eu tenho um monte de coisa pra fazer Você lembra daquela festa fantasia que a gente foi no ano passado? Uhum, lembro que a gente não pegou ninguém Porque a gente tava vestida de palhaço Pois é, cadê a fantasia de palhaço, aquela pasta branca? Não sei, acho que eu... Guardei, tá tudo guardadinho aqui Ai, eu sou prestativa, né, meu amor? Não sou igual umas e outras aí que não sabe fazer nada Carimbar tudo, que eu adoro esses carimbos aqui Eu me sinto mais falta, sabe? Tá tudo aqui, pasta branca Tudo aqui Bonitinho Deseja mais alguma coisa, senhora? Ah, desejo Mas eu desejo com muita força Que cada preso pague tintim por tintim As maldades que eles têm feito comigo Nossa senhora Ô, paraguaio, vamos lá, mano Já todo mundo já tá... Todo mundo lá no pato te esperando, irmão Todo mundo te esperando lá Ei, para de me apressar Não sabe que escovar os dentes com sabonete é mais demorado? Tô ligado, mas agiliza aí, paraguaio Ai, que bosta, para de me apressar Eu quero ficar com os dentes bem brancos e bonitos Pra dar um sorriso, caso o Zé Comédia apareça Entendi, mas já tá bom, já, mano Sim, eu sei que tá bom, mas eu quero ficar mais bonito Não tem muito jeito, não, gente Já mais aqui Já tá branco, mano, tô vendo Não, Tonhão, não é isso, Tonhão, não é isso Nossa, você tá com a cara zoada, mano Parece até eu quando vi os palhaços no circo ficando Que, que, que que foi? Não Aham Não, Tonhão Aham Aham Antônio Antônio, acorda, Antônio, Antônio, acorda Meu Deus, Antônio Nossa, que cheiro de bosta Bem que ele falou que se cagava todo quando via um palhaço Ai, vou chamar o pessoal Pessoal, pessoal Olha, César, não sei não, acho que a gente pegou um pouco pesado com a Sandra, não? Nunca, imagina, ela é uma empregada Com empregados não se pega leve Se não acontece isso aqui, ó Preguiça, não fez o almoço, a gente tem que comer banana É, a gente tá aqui igual macaco comendo banana Gente, 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 pelo amor de Deus, gente, ajuda a gente Gente Quem foi? Que desespera é esse? Já sei O seu tio Calito ressuscitou Não Já sei, foi terremoto Não Ah, então acabou o seu cetaconazol Não Já sei Os seres humanos estão sendo abduzidos da Terra Para com isso Para de rir, desgraçado Para de rir chupador de banana Isso é verdade Sempre a mesma bosta Que foi? Então é o seu? Eu tento falar, vocês não deixam Então fala, o que é o seu? O Antônio O Antônio tá lá caído Mas o que aconteceu? Ele desmaiou de fome? É isso? Não De sede? Não Já sei, ele desmaiou com o próprio cheiro? Não Vai começar de novo? Eu aqui falando em vocês E a gente viu o palhaço Zé Comédia O Antônio pegou Se cagou todo No que ele viu o palhaço Ele levou um susto Foi soltando as bufas Que desperdiçou dos lados de fome Fora da cueca Olha lá, tô falando Você tem que parar de ouvir essas histórias Do século 17 Que o Matusalém te conta, entendeu? Tudo invencionista Não são história, sua puta suja Ei! É verdade, sua biscatona Que isso? Ele tá lá, a gente temo que ajudar ele Você não faz nada desgraçado Eu já sei Eu falei que ele desmaiou por conta do próprio cheiro Agora voltou no texto Vamos fazer o seguinte Olha só Mas você só fica fazendo assim Não dá pra saber por que você tá fazendo isso Tomara que uma hora você congele E fique até o final do episódio, desgraçado Isso nunca vai acontecer César, vamos lá ver o que tá acontecendo Pode ter acontecido alguma coisa Claro que eu não vou Obviamente não vai você que acredita em político honesto Vai você, vai Eu não, eu vou porque eu sou corajoso E se tiver um palhaço lá, ele vai se ver comigo Lorival Deixa eu te falar uma coisa Você que é macho Sim Ó Esse palhaço é feio que é o diabo Ele parece a Sandra quando tava muito maquiada Prepara o teu fiote Bruxa Vem, César César Oi Vem, César Não Oi, Tonhão Acorda aí, brother Tonhão Ei, aí, chucheta Eu acho que ele tá morto mesmo, brother Não, não Não, não Não Carai Isso não é cheiro de defunto, nada É, não, não Isso é cheiro de bosta Sangue do babado O que aconteceu com esse viado, meu Deus Olha aqui, não foi eu não, hein Eu acabei de saber Mas o que foi que aconteceu, gente? A gente vimos o Zé Comédia Zé Comédia Zé Comédia? Zé Comédia e pica Que cheiro horrível, meu Deus Cagaram no planeta? Não foi eu não Foi o defunto aqui Ouviram essa pouca palavra, brother O quê? Eu fiquei sabendo que esse palhaço Ele é perigoso As vítimas dele Ele transforma em picadinho Por Deus, será que ele gosta de picadinho de carne boliviana? Ei, bando de marginal Nós vamos deixar um palhaço fazer medo na gente? Coraje Já descabelei muito palhaço, querido Não vai ser esse que vai me fazer cagar na retroca Mas esse é diferente, minha cara E se for ele mesmo que estiver aqui dentro Você pode ter a certeza que em menos de 24 horas Todos estarão mortos aqui no Xilindro Ai, Deus que me perdoe Eu não quero demorar 24 horas pra morrer Pois é, eu não vou morrer Eu não tenho medo de palhaça Eu quero ser um mico de circo Se esse palhaço aparecer na minha frente Eu não quebrar a cara dele Ah, eu quero ver então Vem, querido Passe, mico Ué, o que que eu fiz? Burra Não! Nossa, mano Vocês não... Acerta a Sandra que vale 50 pontos Vai, vai, vai Eu só consigo acertar a cara do Timichurri, tadinho Mas ele só vale 5 pontos Porque com essa cara de bolacha que ele tem enorme Ai, 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 ai Ai,hora, caburão Ai! Ajuda a gente Merrado Ele só... Para, para Ei, ei, ei Para! Que que tá acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Na minha sala Uh, palhaço assassino tá aqui Que palhaço assassino, Durchou? País é comédia O único comédia que eu conheço e aqui é você Para! Eu não acredito em palhaça, não acredito em assassinio Muito menos em palhaço assassino Não tem nada disso aqui dentro Os únicos palhaços que eu conheço são vocês Não! Não, dona Cad retro A senhora está errada. Existe outro aqui dentro. Ah, é? Quem que é? É o que mata todos os presos dos presídios do Brasil. Ai, meu Deus! Mas isso é ótimo! Porque se eles matassem alguns de vocês, o presídio esvaziava, ficava mais livre aqui no Xilindró, com certeza. Como é que é? Você tá falando isso, querida? Porque já tá seca e murcha? E aí um estourão que esse palhaço era da senhora não ia fazer diferença, né, Chupe? Essa cabeçona magrela. Aplausos para a diretora Camburão. Recolham! Recolham apla... Recolha o aplauso! Porque não é meu aniversário. Eu vim aqui fazer um anúncio, porque eu quero apresentar a vocês um homem que vai trazer virilidade, masculinidade para homens frouxos como vocês. Senhoras e senhores, eu quero apresentar... Beto Murão! Ô, cacete! Toda vez é isso e roubar um pedaço da minha fala? É, o Beto Murão, sim. É, o Beto Murão. Senhoras e senhores, Beto Murão! Você tem uma bubura. Poxa vida! É o Zezé de Camargo! Só porque o cara é artista, você... Ah, lindo! Cezão! Bonito e gostezão! Lindo! O que é isso? O que é isso, Lourival? Essa é a minha plateia que começou. Boa tarde, galera. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui. E, segundamente, dizer que eu respeito todo mundo. Os velhos, os estrangeiros, as bichas... Novi! É, só uma vez! Vai lá, linda! Faz a empolgada agora! Faz a traficante gay aí! Que eu te vejo incrível! Ai, eu sou muito safadora, os seus longas. Ai, será que eu posso assim pegar no seu bíceps? Ei, 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 mestre Yoda! Nesse sabre de luz, só quem toca sou eu. É, ele só faz longas. Ele não mexe com curtas. Nada de dia, meu irmão! Por favor! Sai fora daqui, Regiminha! Mas não é! Nada mais nada! Chispa! Eu entendi. Dona Camburão, Dona Camburão, desculpa incomodar, mas se a Regininha é o mestre Yoda, quem serei eu? O time Chewbacca? Ai, menina, vou te contar que eu tô começando a achar essa camburona um pouco simpática depois que ela resolveu trazer Beto Mourão pra cá. Então... Mas é isso, é isso que eu tava tentando falar, sabe? Nossa, quando eu enxergar aquele marginal vindo na minha frente... Ai, querida, mas eu já vou avançar no pescoço dele e dar uma mordida pra ficar aquela marca pra eu já mostrar pras piriguete que o macho é meu. O que que é isso, Chucheta? E depois, querida, eu vou morder o muque dele e ficar de pendurada até minha boca dar gangrena. Beto! E vou chegar bem manhosa, bem chaninha, bem sonsa, e zoando... Chucheta, você não tá ouvindo. E soltar o meu miado da gata. Chucheta, você não tá me ouvindo. E aí, ele vai sair desesperado correndo atrás de mim, querida. E depois, eu vou sair rolando pelo chão, a que desce o chilindró... Chucheta, me escuta. Que lida. Até não sobrar pedra, sobre pedra. Chucheta, você não tá me ouvindo. Que foi, piada? Chucheta, você tem que falar alguma coisa sobre o pátio, porque senão eu não tenho o que dizer pra você. Eu falei. Falou nada. Eu vou ficar rolando pelo pátio até o muro ficar só no chapito. Chucheta, ele não tá no pátio, mulher. Ele tá lá no refeitório. No refeitório, regininha. Vianda, regininha, maquiagem. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que o Beto Mourão veio até aqui... Mourão. 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 Então, Beto Mourão veio até aqui pra fazer um laboratório, porque ele está fazendo um filme novo. Ele vai nos estudar, é isso mesmo? É. 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 É isso, é. É isso, é. É. Ele vai fazer o laboratório pro filme novo dele e também vai dar uma oficina pra vocês. Ei, mas por que ele vai dar uma oficina pra gente se a gente nem chama o borracheiro? Deixa de ser burro, Paraguai. Oficina é um tipo de curso, entendeu? Ah, então quer dizer que ele vai dar o curso? É. Esses artistas adoram dar o curso. É. Acontece, acontece. Mas antes, eu quero ter uma palavrinha a sós com o Beto. Vem comigo, Beto. Sim, claro. Se levanta. Vem comigo que no caminho eu te agradeço, Beto. Olha só. Boa sorte. Cuidado, fã, cabra. Cadê? Cadê? Cadê meu marginal? Cadê esse eixo? Que marginal? Que homem, o Beto Mourão? Aham. Chegou tarde, boneca. Ele, ó, escavedeu-se e foi embora. E de camburão. Não pode dar notícia assim pra ela. Não! Gente... Calma, ele vai estender a toalha. Não! Não! Calma, calma. Sabe que a menina passa mal. Ei, cuidado com o joelho no chapiz. Por Deus, essa cena foi digna de Oscar. Sorte que ela tá com uma calcinha larga. Obrigada. Nossa, os outros presos estão enlouquecendo com você. Meu Deus! Eu escapo de qualquer tiro, porrada e bomba. Mas de mulher é dureza escapar, viu? É! Peraí, eu soube que o senhor tem 15 filhos com 15 mulheres diferentes. É verdade! Que isso? Mulher é meu ponto fraco. Sabe que o segredo de um filme é ter uma boa de uma bela mocinha? É verdade isso, a mocinha sempre... Presente! Chegou a atriz. Tudo bem? A tristeza da família. Você pode me chamar pro seu filme, tá? Eu tô aberta pra escalação. Prazer, chucheta. Mas pode me chamar de caça-treta. Biscate, rapariga, tudo eu gosto. Olha, eu tinha pensado numa mocinha, mas não assim tão... Linda. Rústica. Ah, rústica? Não sei o que que é, mas eu gostei. Ei, seu Beto Mourão! Nossa! Que tal, assim... Uma atriz mignon. Pra você jogar pra todo o seu lado. Ô, linda! Eu vou te dar um tapa que você vai cair pra um lado só. Vé! Para de dar de cima do meu marginal, hein? Calma, calma. Calma que tem morão pra todo mundo. Olha, eu gosto, assim, de uma mocinha chaveirinho. Mas eu prefiro uma mocinha chaveirão. Oi? Chaveirão... Obrigada, tá, meu querido? Tá tudo ótimo. Aliás, eu vou reclamar com a direção. Porque meu mau humor, minhas regras. Tá, galã? Ai, gente, galã querendo me comer? Vê se eu posso. É... Não pode? Tem que agradecer a Deus. Não é a fruta que a Sandra gosta, não. A fruta dela, Beto, é limão. Ai, gente, a fruta dela é limão e minha fruta qual que é? A fruta dela é banana caturra. Mas como é essa banana? Torta pra direita. Olha, super sofre. Marcinha, você tá proibida de entrar na minha sala. Você não pode entrar sem de supetão. Se atrapalhou, eu tava quase pegando no murão do Beto. Mas você tava dando em cima dele. E qual o problema? Qual o problema? Mas você dá em cima de todo mundo, você quer todo mundo. Isso não pega bem pra você, Lázaro. Eu já dei em cima de você? Não, nunca deu. Eu já te cantei por um acaso? Não. Eu alguma vez cheguei perto de você e falei assim... Ai, eu quero esse co... Nossa. O quê? Se bem que... O quê que é? Você é interessante, sabia? Que isso? Você fez a harmonização facial. Que isso, Lázaro? Tá maluca? Eu, hein? Alô? Sou eu, a Marcinha. Eu posso estar maluca. Tento de bigode, mas sou a Marcinha, tá? Eu posso estar maluca por você, de repente. Porque te reparando bem, assim, com esses belos glúteos, sabe? Esse seu jeito. Sabia que você é muito melhor de Marcinha do que de Marcos, sabia? Calha, meu irmão, tá me estranhando, pô! Perdão, perdão. Perdão, eu tive um lapso, foi... Passou, passou. Mas vamos ao que interessa. Carcereiro Marcos, o senhor está proibido de me interromper quando eu estiver dando as minhas investidas. Mas você estava perdendo o controle. O cara é famoso, pô! Famoso por não pagar a pensão dos filhos. É por isso que ele está preso. Caraca! Mas isso é pica, hein? O nosso galão paraguaio... Tá. Ele vai ser o herói que vai salvar a mocinha que está amarrada. Tá. Tá. Estão preparados? Uhum. Silêncio no Chilindró. Action! O que é action? É ação em brasileiro. Tá, tá, tá. Vai, pode ir. Action! Tá. Socorro! Moço! Moço, socorro! Por Deus, ela engoliu um gato! Corta, corta. Vamos ter que fazer de novo. Não, peraí, moço. Não tem como você vir me salvar, não, seu Beto Mourão. Porque eu e Chupa Chupa, a gente não tem química, né, viada? É, mas... Será se de repente não era bom deixar ela assim amarrada? Eu vou amarrar a bicuda na sua cara. Nossa, como ela é grossa! Assim não vai dar pra eu fazer o papel do vilão. Eu tô aqui me concentrando. Vamos concentrar. Tá. Ai, tá. Corta, corta. Olha só, você precisa de mais verdade, sabe? Sentimento na cena. Então tem que maquiar o gogó da Xuxeta. Olha! Porra! Me chamaram de truqueira, velho, lazareta. Então é o seguinte. Chegou a sua hora de brilhar, Regininha. Tá preparada? Tô muito bem. Vai lá, vai. Dá tudo agora, dá tudo de cima. Regininha, eu não dá conta de mim não. Dá tudo de cima. Só quero ver. Vai. Tá, vamos lá. Atenção. Vai, Action! Ai, eu não queria ficar com o bandido, mas você demorou tanto. Ei, por dios! Ela tá me falando que me colocou chifre. Não pode. Ai, chifre é pica. Não, mano, não pode não. Tira a moral do herói aí, mano. Tira minha moral. Olha só. Corta, corta, corta. Olha só. Você tá faltando feminilidade. É homem. Você tá faltando um pouco de pureza, sabe? É periguete. É, assim não dá. Uma mulher, uma mocinha de verdade, ela tem que ter uma mistura de devassa com recatada, sabe? É assim. Ô, louco! Poxa, que saudade. Faz tempo, hein? Deu boa pirata, meu irmão. Nossa, matou a mosca no rabo dela. Você me deu um tapa na bunda? É, foi pra ilustrar o exemplo de uma mulher de verdade, sabe? Alguma pergunta? Ah, eu tenho uma pergunta, senhor. Pode falar, coração. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se um homem de verdade, por acaso, pode ter 15 filhos e não pagar pensão alimentícia pra ele? Meu Deus! É verdade isso? Peraí, 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 cara. Peraí. Você fez isso, cara? Perdeu um fã. Ô, louco! Agora você ficou sem ação! O que é isso, mano? Atenção! A serviçal tem razão. Oi? Tem homens que não têm ação na vida e nem ação em outras coisas também. O seu tempo aqui no Chilindró chegou ao fim, Mureta. Guarda, leve-o. Tchau, que Deus o abençoe no reino da glória. Meu presídio... Minhas regras. Tô falando... É verdade, é verdade. Vocês não acreditam em nada, Cadela. O macão e a Sandra estavam se beijando, mano. Eles chuparam a boca dela assim, ficou com a boca cheia de batom. Que coisa mais linda! A cobra beijando a nagarquicha. Gente, eu tô pastada com essa notícia. Eu não sabia como uma pessoa sobrevivia depois de beijar uma sucuri, viada. Você sabia? Ei, sabia que o meu primo Carlito, que Deus o tenha no reino da glória, um dia ele foi pescar lá na Amazônia venezuelana e deu de cara com uma sucuri. Mas e aí, o que ele falou pra sucuri quando encontrou com ela? Não falou mais nada, que desde aquele dia ele não foi mais visto. Ah, mas isso aí é história. Tu acha que o macão vai ficar enrolado pra Sandra, entalado? O macão é uma pica! Pobre nasce fácil, né? Impressionante. Me dá até urticária, só de imaginar. Será que eles também vão querer acasalar os nomes dele? Porque daí se nascer uma menina, o nome dela vai ser Sandrica. Por que Sandrica? Sandra com pica. Tá sentindo? Gente, mas se for menino, vai ser uma picanda. Por que picanda? Porque com certeza esse neném vai nascer travessante. E se for um bastardo entre vocês dois, o nome vai ser Criatividade de Bosta. O que ele falou? Deixa eu te fazer uma perguntinha pra você, que linda. Sua boca não é muito estreitinha pra caber minha mão dentro dela, não. Que louco! Que louco! Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Alessandra, a sapatão e filha do demônio. Já não se fazem mais empregadas como antigamente. Ela está prestando serviços comunitários. Sei bem o serviço que aquela ali está prestando. Ela está até brincando no parquinho do Marcos. Não entendi. Cheguei a parada que eu te falei. Ai, Sandra, que bom. Você chegou a ouvir. Vamos fazer um casalzinho. Vamos fazer um fio. O carcheiro e a faxineira. Ela lava banheiro e ele vive na bebedeira. Olha que bonito. A tenebrosa junção da água sanitária com a água ardente. Gente, o que vocês estão falando? Eu não estou entendendo. Entendeu agora, Regininha? Enquanto você está aí mexendo a gororoba, a Sandra, a sapatona, está na função mexendo com o Marcos. Aê, o Marcão é picamento, mano. O maluco está pegando a ex-diretora do presídio. Esse é o cara, velho. Eu e o Marcos? Vocês estão malucos, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí, Danilo, não vem, não. Não vem com essas ideias, não, que nós vimos tudo. Fala aí, time Tchule. É, a gente viu mesmo que você estava dentro da boca do Marcos e ele estava com a boca toda borrada de batom, esse puto chusca-dito. É, eu beijei mesmo. Que graça! Comigo é assim. Mulherzinha chega com a boca solta, é pico. E aí, ó, Sandra ficou bolada, hein? Bolada, bolada é o que eu levo no queixo, meu amor, quando eu estou jogando futebol, que é, menina? Isso aí é tipo... É tipo o quê? Tipo, burguesinha apaixonada? Não, tipo quem estava procurando um açucuri e achou uma minhoquinha. Minhoquinha, 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 minhoquinha. Minhoquinha! Vou dar essa paradinha aqui rapidinho pra tal. Marcos! Ai, porra, que susto, brother! Ei, susto porque você está me chamando de feio, puto! Não, não, não! Você é gatinho, porra! Gatinho atropelado, mas é gatinho. Marcos, o que você estava escondendo ali? Eu? Escondendo? Eu não estou escondendo nada, não. Ei, então, se por que tirou uma fita de dentro da tua surreca e colocou embaixo do travesseiro? Fita? Ah, é, é que eu trouxe uma fita, entendeu? Pra gravar o último capítulo da novela. Que novela? A novela, eu falei, novela? Ah, novela, o carcereiro pica. E por que embaixo do travesseiro? Ah, é pra ela não se resfriar-se. Ah, pouco importa. Eu vim aqui porque quero falar com você sobre outro assunto. Assunto, é? Sim. Qual assunto? Eu quero dizer, inclusive, eu não quero que tu fique chateado, mas a Sandra, aquela Sandra, aquela diretora e virou faxineira, ela simplesmente não te ama. Não? Não, ela vai dizer que te ama quando bebe, mas quando acorda, ela se esquece. Esse amor vai acabar que nem quem foi comigo. Ô, ô, Timitinho, presta só numa parada. A Sandra é a minha gata, cara. Pô, você tem que se conformar, brother, entendeu? Mas eu não me conformo com o cadelo seco e eu não posso me conformar. Porque eu estou perdendo a única chance que teria de ter seguidoras. É mesmo? Quantas seguidoras tu tem? Eu tenho uma, mas agora... Não fica triste, não, Timitinho. Pô, eu vou começar a te seguir, tá? Valeu, brother? Ei, para com essas brincadeiras, besta. Que que é? Por acaso eu lá quero pica me seguindo? Diretora Cabeção, diretora Cabeção, por favor, a senhora precisa me ajudar. Cabeção é o seu rabo. Quase que você me faz borrar o batom na minha boca. Mas é que é muito mais importante, la verdade, do que essa boca perebenta toda borrada. Sabe o que que vai borrar? Que? Eu vou borrar a sua cara inteira se você não sair da minha frente agora. Ei, mesmo que eu me borre de medo de tu, eu preciso de tua ajuda, porque usted precisa impedir lo romance da Sandra com o Marcos. Claro que não. Pois saiba, Timitinho, que eu faço muito gosto desse relacionamento de Sandra a ex-sapatão com o Marcos. Porque Marcos é másculo, é forte, é homem e trabalhador. Sim. E precisa ficar com Sandra? Sim. Que também é máscula? Não. Forte? Sim. Homem? Não. Porém, vagabunda. Mas sabe o que que é? É que a Sandra é a senhora que não sabe que a senhora chegou há pouco tempo, mas ela tem o coração de Judas. Por quê? Porque ela diz que me ama, depois ela bebe, mas depois ela esquece quando dorme. Mas ela, será que ela sabe disso? Ou é coisa da sua cabecinha imaginativa? Não, mas ela me ama, que eu sei, eu tenho certeza, porque da outra vez ela me mandou uma carta de amor. Uma carta? Sente-se. Tá. O que que você quer que eu sente pra eu levantar? É uma máquina. Ah, tem toque? Sim. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela carta, por acaso você tá se referindo, é a carta que passou de mão em mão, que você achou que era sua. Isso, isso. Mas não é. Eu li na ata do ano passado. Mas ela me ama, que eu sei. Mas ela não sabe. Então eu vou contar pra ela, Mônica Yossi do Capeta. Vai! Feliz. Ai, que vida de cachorro que eu tenho. Como é que você sabe que eu botei cachorro aqui na comida, Sandra? Você botar cachorro na comida, Regininha? Não, não. Cachorro é modo de dizer. Botei nada, não. Não, tô falando dessa chantagem da Marcinha, aquela maldita fita VHS. Você precisa ver como ela me tratou na frente de todo mundo, Regininha. Uma coisa horrorosa. Ah, a famosa fita do mendigo, né? Muito bonito, dona Sandra Capetuda. Eu ainda tenho que aguentar esse maluco atrás de mim. Você acredita? Então quer dizer que agora você tá lavando todas as meias sujas do Marcos Pica? Tá com ciúmes, tá, Timituri? Você quer que eu lave as suas meias também? Pode me dar, eu lavo. Já tô na bosta mesmo. Olha, Sandra, eu acho assim que o Timituri pode te ajudar nesse teu problema com o Marcos. Não, eu não posso ajudar porque eu não meto a colher em briga de marido e mulher. Mas eu não estou namorando o Marcos, pelo amor de Deus. Não? Não. Então assume que tu me desejas. É melhor não contrariar, Sandra. Assumo, Timituri, claro, claro. Na verdade, eu só tô com o Marcos porque ele tá com uma coisa que eu quero muito minha, sabe? O quê? O seu coraçãozinho? Não, uma fita, cucaracho. Uma fita? Ei, espera, por acaso é uma fita cassete que ele tirou de dentro da cueca e colocou embaixo do travesseiro pra gravar a novela que ele queria assistir? Muito bem, cucaracho. Agora eu vou falar uma coisa pra você. O quê? Presta atenção, tá? Vou falar direitinho o que você tem que fazer. Tá bom, fala, fala, fala. Mas fala sem tocar que eu não sou piano. Tem aqui que eu preciso falar no seu ouvido. Ai, mas que você é muito baixinha, vai me dar dorsicólic. Vem que dorsicólico, o quê? Ei, Tomás, fala pouco. Posso falar? Pode. Bem devagarzinho. Ei, para de sensualidade. Para! Vem cá. Ai, você tá lambendo a minha orelha. Fica quieto. Ai, tá fazendo corza. Para! Tá, fala, fala. Para que senão você não vai entender nada e não vai saber o que fazer. Tá bom. Entendeu? Nossa, não entendi bosta nenhuma. Então vem cá. Não, para. Eu só entendi que era para rebobinar. Tá, tá, entendi. Então faz assim, mas se eu rebobinar a fita que nem que você pediu para fazer 37 vezes, a Sandra pode me fazer um favor? Claro que eu faço, Tim, faço. Me segue no Insta. Tim, você não tem Insta. Não, mas quando eu ter... Tá bom, eu te sigo. Tá, tá, então fechou. Ai, Sandra, que dó. Achei, achei a fita. Agora é só rebobinar do jeito que a Regina falou. Ela falou, puxa aqui e puxa até dar 37. Ai, que bosta, vou cagar com tudo. Ai, Sandrinha, meu amor, senta aqui do lado da sua paixão, baby. Eu vou assentar a mão na tua cara. Que que é isso, Sandra? Cadê o comportamento, os modos bonitinho da minha namoradinha? Você acha que eu vou namorar um cara com cara de lagartixa que nem você? Vixe! Oh! Aí, sua mina tá queimando seu filme, Marcão. Ah, é? Queimando meu filme? Filme é o que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um vídeo maneiro para mostrar para vocês. Antes de dormir, vocês estão a fim de ver? Sandra, Sandra, a fita já tá rebobinada. Ai, que bom, Timichurri. Ai, ela sai mais se quiser, ó. Isso, muito bom, Timichurri. Muito bom! Ai, que divertido, caramba! Joga no lixo! O lugar dessa fita é no lixo. Marcão tava usando, senhoras e senhores, essa fita para me chantagear. Ai, não, gente. Agora eu fiquei curiosa para saber qual é o bafão que tem nessa fita. O que que tem nessa fita, gente? O que que tem nesse vídeo, gente? É uma parada séria pra caramba que vocês vão fechando ali. Sabe o que que tem? Tem a Sandra dando um beijo de língua no mendigo. Pra cima de mim? É. Que mendigo que ia querer beijar esse dragão de Komodo? É, porque até onde você, a única pessoa que teve coragem de beijar a Sandra na boca foi o próprio Marcão. O time tira bem com tudo, vem andando pelo tempo, vem caçando, vem correndo, vem passando e passa um e passa dois e passa quatro e passa a cara do macaco, vai saindo bem e não vai quebrar a cara do gole e vai fazer um golação. Acabou, 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 fim de jogo, acabou o futebol. Todo mundo de volta, Marcelo. Ai que bosta, logo agora que ia dar uma bolada na cabeça da veia. Que bola murcha, a gente não pode mais nem se divertir aqui dentro do presídio. Ordens superiores, a diretora Camboral mandou acabar com a alegria de vocês. Essa diretora tá marcando muito em cima, isso aí é marcação homem a homem. Homem é homem é pica, chega de papo, todo mundo pra fora do campo, vambora. Pelo amor de Deus, sinceramente, esse chilindro, isso aqui tá cada dia pior de se viver. Eu vou falar pra vocês, não pode nem mais jogar futebol em paz, mano. Pode nem bater uma bolinha, correr atrás da bola, fazer gol tranquilo, entendeu? Trocar camiseta no final do jogo com os adversários. Olha aí, tá vendo porque eu odeio futebol? Tem que trocar camiseta suada, credo, que nojo, já, credo. Ah, César, César, você não entende nada de futebol. Você só fica querendo fazer troca-troca lá no bestiário. Ah, esse não sou eu não, hein? Ih, ô, Lourival, você curte essas paradas aí? Se eu soubesse se você gostar de troca-troca, nem tinha me trocado na sua frente não, irmão. E eu acho que essa diretora tá entrando duro demais, gente. Eu acho que vocês deviam ir lá reclamar com a Camboral, viu? Mas ela vai ter que pegar leve, porque comigo... É olho por olho. E dente por dente. Dente por dente, nem dente você tem? Então deveria ser assim, olho por olho, gingiva por gingiva. É a sua mãe. Peraí, 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 peraí. Peraí, senhores, por favor. Calma, calma. Paz e amor aqui. A Sandra tem razão. É verdade. Nós não podemos passar por isso. Nós merecemos respeito. Nós temos que ter dignidade. Boa! Boa! Muito bem. Eu acho que vocês deviam formar um comitê e ir até a Camboral. Camboral, pode entrar? Pode. Ai, olha, todo mundo me empurrando. Eu sempre fico levando bolada nas castas. Ai, quer saber? Eu vou desmaiar. Eu tô oxigênio. Que maravilha. O que vocês querem aqui? Agora virou um par de eira-se na sala? Qualquer um entra? Qualquer marginal entra? A hora que quer? Como quer? Como é que é isso? Nós queremos respeito e dignidade. É. E também queremos uma bola de futebol nova, porque a nossa tá dura igual um coco. Nossa. E eu quero um par de dentadura nova, porque eu não tô conseguindo comer um pedacinho do pombo só com a gengiva. Eu ouvi falar que a senhora também tem um outro problema. É o problema que a sua mãe tinha. É muito triste, cara, esse problema, cara. Olha, eu realmente fiquei comovida com o pedido de vocês. Vocês conseguiram partir o meu coração. Aê! Partiu pro coração dela! Tadivosa! É, agora quem vai partir o coração de vocês... Foi! Enduida! 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 Você te sobe, você te roberta. O que que foi? Mas o que é isso? O que é isso o quê? Isso, por acaso, é a dança do acasalamento entre iguais. Mas o que é isso? Pergunto eu. Quem é este senhor, pensa que é, pra entrar na minha sala sem bater? Quem é você? É. Acontece que meu nome é Ajax. Eu sou procurador do Ministério Público e eu estou aqui porque existe uma denúncia contra a senhora. O quê? Estão me acusando... Estão me acusando de quê? De quê? Maus tratos. Estão me acusando de maus tratos? Sim, senhora. Logo, eu que sou uma pessoa boa, uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa que tem o bumbum durinho, uma pessoa que vai até o chão e sobe, desce, rebola... Regina sabe. Eu não te dou uns bons tratos, Regina. Fala pra ele. A senhora bem que tenta, mas eu não caio nessa, não. Inclusive, eu tenho que lavar a minha mão. Daqui a pouco eu volto. Regina, eu estou sendo acusada. Volta aqui. Regina! Regina! É, senhor procurador... Parece que... Senta aqui, por favor. Pode sentar. Parece que tem um... Senta, por favor. Senta. Que isso. Fica tranquilo. O que me disseram é que a senhora é uma verdadeira cobra cascavel. Ah! Quem disse isso tinha total razão. Porque, não sei se o senhor sabe, conhece do reino animal, mas as cobras cascaveis, elas possuem um chocalho no rabo. E eu vou te mostrar uma coisa muito interessante, quer ver? Não, prefiro não. Vou ver porque tá na cena, tá escrito o texto, o senhor tem que ver. Tá? O senhor assinou o contrato. O senhor recebeu o cachorro? Já recebeu. Recebeu pro almoço também. Entendeu? E aqui eles pagam muito bem. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. Presta atenção. Meu coração... Ou, aliás, o meu bumbum. Faz... Shk-shkabunti. Uma canção faz... Shk-shkabunti. Curtiu? Acontece, minha senhora, que eu não misturo o trabalho com sacanagem. Eu estou aqui, como eu já disse, porque existem graves acusações contra a senhora no que diz respeito à direção desse presídio. Olha, senhora Jax, vem com o senhor sabendo. Quem sofre aqui sou eu. Eu é que sofro na mão desses idiotas que não passam de pobres diabos. Pois eu... Eu tenho que informá-la que eles não são... Que eles não são tão pobres assim, não. Não. Não são. Porque eles estão me pagando uma baba para botá-la no olho da rua. Consegui terminar a frase. Eles querem botá-lo no meu olho? O que é? É. Eles querem botá-la no olho da rua. Mas eu pago o dobro para ferrar quem quer me ferrar. A senhora está querendo que eu mude de lado. Tá, muito bem. Nós podemos negociar, mas eu tenho que dizer que isso vai custar muito caro. Eu pago. Não tem problema. Eu sou poderosa. Eu sou maravilhosa. Quase uma mega-sena, sabia? Ah, é? Quanto, deixa eu ver. Tem cheque aí? Tem, tem, tem. Tem aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso vezes três. Tá. Eu preencho, isso é fácil. Isso. Mas você vai ter que triplicar a pena de quem assinou esse cheque. Ok. Três por três, ok. Tudo bem? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Agora eu vou até o cartório que eu preciso acertar uma papelada e eu volto? Claro que volta. E vai estar tudo em suas mãos. É, obrigado. Eu inteira. Suas mãos. Eu já volto. Volta, sim. Delícia. Ai, bicha. Esse estilindró tá babado, viu? Aquela diretora camburona tá passando por cima de todo mundo, viada. Até Serra Elétrica aquela desgraçada tem. Ela é o próprio massacre da Serra Elétrica. Então é por isso que ela tá cortando tudo. Cortou o banho de sol. Cortou o futebol. Cortou as visitas íntimas. Diz até que cortou comida dos presos. Não, bicha. Nós estamos comendo o pão que aquela desgraçada atropelou. E eu acho que ela tá macumunada. Com aquele procurador lindo, maravilhoso, gostoso. Hum, até babei. Ainda bem que eu não sei nem como é a cara dessa diretora. Ai, ela é feia, horrorosa, nossa, estranha. Carai. Que? Que? Você é muito parecido com ela, viada. Eu? Deixa eu mostrar aqui pra você ver aqui no meu celular. Que bicha. Olha. É parecido com... A cara de um focinho do outro, querida. É só... Parece você de peruca. Posso, sei lá, fazer uma ligação? Fica à vontade, linda. Tem crédito? É plano. Onda, mana. Alô, alô, Regininha. É o Amadeus. Vem cá. Você ainda tem aquela peruca minha que eu usei no carnaval? Tá. E você sabe onde é que a diretora Camburão guarda as coisas dela? Tá bom, obrigado. Eu vou precisar de você que eu tenho um plano aqui. Obrigado, beijo. Você quem é? Cambura deusa. Pepe e neném. Nossa, Amadeus, mas você tá ótima como mulher. Melhor do que de homem. Vai tomar banho, né? Porque eu tô de mulher que eu tô deslumbrante nesse vestido. Aliás, posso desfilar pra você? Vai, desfila, Amadeus. Olha aqui. E olha como é que eu ando de salto bem. Bem mal. Olha aqui. Nossa senhora. Vai, Amadeus, vai, Amadeus. Tá tudo certo? Tudo certo, olha. Já arrumei aqui o gravador. Tá. Já vou botar pra gravar. Agora você tem que fazer a sua parte também, tá? Pode deixar. Sua parte é segurar a Camburão lá fora, não deixar ele entrar de jeito nenhum. Aí você usa todo o seu charme pra impedir a megera de entrar aqui dentro. Pode deixar que eu vou usar todo o meu charme. E aí manda aquele procurador. Como é que é o nome dele? O Ajax. Doutora Ajax entrar logo. Deixa comigo. Deixa comigo. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Merda. Vai, merda você. Ai, merda é boa sorte, é. Atriz. Eu sou uma atriz. Suzana Vieira. Vem em mim, Suzana Vieira. Olá, dona Camburão. Dona Camburão. Oi! Ah... O seu, o seu... Ajax. Ajax. Camburão sou eu. Às vezes eu fico meio doida aqui. Tá tudo certo pro nosso esquema? Sim, tá tudo certo. Que gente esquisita. A senhora me pediu pra vir aqui. Eu pedi. Pediu. Pra fazer um esquema que... Isso, que era para... Mas eu não vou entregar os documentos que ferram com os presos, a não ser que eu receba o meu dinheiro. Ah, tem dinheiro? Porra, aí você me... Ah, tem... Ah, claro! O dinheiro é... O di... Oh! Sabe o que é isso? Entalão de cheques. É... E devem... É esse valor aqui. Confere aqui. É esse valor. Ah, tá preenchido. Graças a Deus eu já estava preenchido e previamente assinado. Porque eu sou uma mulher prevenida, vale por duas, não é verdade, seu safado?